O Minecraft é infinito, e um jogo infinito significa, claro, infinitas possibilidades. É por isso mesmo que, ao mesmo tempo que coisas amigáveis e saudáveis podem ser criadas dentro do jogo quadrado, esse mesmo game também serve para maus propósitos. E quais tipos de maus propósitos? É isso que vamos ver agora, Iceberg, com 6 coisas questionáveis que acontecem no Minecraft. Em sexto lugar, animações e mods. Uma das paradas mais absurdas que envolvem a comunidade de Minecraft é a criação de mods e animações com conteúdo adulto. Conteúdo não adequado para crianças, que são exatamente o público-alvo do jogo. Por exemplo, na tela está um print de uma animação que inclusive estava numa thumbnail de um vídeo. Algo com certeza sugestivo e com duplo sentido, com milhares e milhares de visualizações. O pior é que existem centenas de animações produzidas com essa conotação mais inadequada. Lembro que em 2016 houve até uma matéria no G1 sobre o tipo de conteúdo que era produzido na época. Sexo, drogas e Minecraft. Novelinhas ganham fãs e críticas no YouTube. Vídeos mostram personagens em tramas violentas. A foto principal dessa manchete era thumbnail de um dos youtubers mais populares da época. O principal problema disso foi que, nesse mesmo ano, um grande site de conteúdo adulto divulgou a informação de que as pesquisas por Minecraft nesse nicho haviam crescido 300%. Um jogo infantil jamais deveria estar atrelado com essas coisas. Crianças devem consumir conteúdo de criança. Infelizmente, a internet é maluca e isso acontece com qualquer coisa. Desenhos, animes e até assistente virtual da Samsung. Dito isto, chegamos ao GeniMod. Algo que se popularizou muito na gringa. Um mod feito por autores desconhecidos com a finalidade de simular uma namorada virtual um tanto quanto pervertida, dando a possibilidade de praticar com ela atos questionáveis. Ao interagir com esse NPC usando esmeraldas ou diamantes, você consegue solicitar que ela dance e até faça outras coisas suspeitas. E é aí que o trem descarrilha dos trilhos. Após o recebimento dos itens, ela fica apta a fazer qualquer tipo de ato com o player, como se tivesse sido conquistada pelas coisas valiosas que lhe foram dadas. Não precisa entrar em detalhes, pois acho que você já deve imaginar o quão maluca tudo isso tem que ser muito nerdola para fazer um mod desses. E isso é problemático no sentido de que, com o tempo, até crianças vão sendo submetidas a essa mentalidade doentia, como foi o caso da irmã do Dream, que ainda é menor de idade, e parte da internet, uma parte bem específica, e doentia, produziu conteúdo duvidoso relacionado a ela. Não pesquise em nada do que está nesse vídeo para não acabar dando mais ibope e divulgação. Porém, sendo sincero, não estou aqui para lacrar e nem falar do politicamente correto. Se você for um desocupado que fica vendo essas coisas na internet, não me responsabilizo. E a questão mais bizarra disso tudo é que esse mod funciona tanto para Android quanto para computador, possuindo a versão em português e contando com mais de 33 mil downloads. E sendo atualizado até os dias de hoje, um streamer muito popular chamado iShowSpeed fez um vídeo zoando e jogando com esse mod para entreter o seu público. Vejam qual foi a reação dele quando viu o potencial dessa animação gráfica feita de cubos. E depois dessa live, ele foi banido da plataforma por alguns dias e claro que com certeza só deixou esse mod mais famoso. E para quem não sabe, essa modificação é baseada nos trabalhos de uma animadora lá do Twitter. Ela ganha dinheiro de pessoas um pouco questionáveis que pagam para ter acesso a esses desenhos e ilustrações mais específicas, se é que vocês me entendem. Sempre existiram e sempre vão existir mods para gente grande no Minecraft. E eu sinceramente não me importo. O único problema mesmo é quando isso atinge as crianças. Em quinto lugar, vídeos inadequados. A classificação indicativa do game é livre, então até bebês de 3 anos de idade poderiam jogar. Enfim, não é preciso muitos neurônios para saber que produzir vídeos com condotação adulta em jogo infantil é bem paia. Por conta disso, os menores acabavam ficando expostos a vídeos que não são adequados para suas respectivas idades. Eu diria até que a base de fãs do Minecraft foi dominada pelo público infantil, tendo a maioria de 5 até 10 anos e assistindo os vídeos em alta. Como por exemplo, youtubers viraram poções. Só que além desses vídeos bons, existem também vídeos ruins. Por exemplo, vejam esse título, só queria fazer atos duvidosos e ela queria mandar fotos suspeitas. Aceitei ou recusei? Cara, pior que essa pérola tem 300 mil visualizações e quem acabará ficando sem receber será eu. Bom, o editor vai tentar censurar o máximo possível e vamos torcer para que o YouTube tenha piedade de nós. Enfim, acontece que esse vídeo mencionado foi feito por duas crianças. Crianças no jogo quadrado falando coisas inadequadas. Calma, só vejam esse trecho. Eu vou mentir a idade, 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 eu vou mentir a idade. Um completo nerdola de 12 anos de idade se achando legalzão por estar fazendo amor por texto. Basicamente uma criança produzindo conteúdo que nem ela ao menos poderia assistir. Vejam esse aqui por exemplo. Vendo meu irmão fazendo atos duvidosos. E exatamente isso que postaram, só que com uma palavra muito pior no título. O problema é que essa parada nerdola de postar conteúdo assim no YouTube não acontece apenas no Brasil. Na gringa também há muitos vídeos até piores sobre atos questionáveis no jogo quadrado. Registe até aquela trend de Noob vs Pro vs Hacker no Minecraft para ver quem é melhor em alguma coisa. Até que alguém teve a brilhante ideia de fazer isso, só que vendo quem seria melhor em coisas inadequadas. E ainda tem mais, o Rezende vai se autodestruir? Por favor editor, bota blur em tudo pelo amor dos meus filhinhos. Vá lá moleques e molecas beleza, Rezende viu aqui. E bem galera, estamos aqui numa série nova. É igual o YouTuber Gui diz em seu Twitter. Nojo de criador de conteúdo infantil que fala palavrão e faz piadas de duplo sentido para crianças. Respeitem a infância de nossas crianças. Mas claro, boa parte da culpa disso é dos pais que deveriam estar monitorando seus filhos. O problema é que conteúdo adulto disfarçado de um jogo quadrado aparentemente infantil é muito fácil de passar despercebido e as crianças acabarem consumindo. Vários estudos já foram publicados alegando que o consumo dessas coisas literalmente te deixa mais burro e diminui sua massa cefálica. Desse modo, GeniMod facilita o acesso precoce de meninos e meninas a esses conteúdos nerdolísticos. Os vídeos produzidos sobre essa modificação contém até milhões de visualizações e as Thumbs são totalmente fora da casinha. E isso é algo meio perigoso para as crianças porque, nesses vídeos de animação, por exemplo, elas sempre comentam e nisso adultos podem responder. Ou seja, pessoas mais velhas mal intencionadas acabam sendo atraídas e se infiltrando na plataforma, tendo acesso fácil a várias e várias crianças. Tomem bastante cuidado e acontece que, com o sucesso do GeniMod, várias atualizações continuam sendo produzidas. Essa animação se encontra em sua versão 1.12.2, contando com a linda Geni, com Ellie, Bia e Ellie, outras personagens suspeitas que foram adicionadas nos updates. Existe até mesmo um clipe ensinando a remover as roupas da personagem pelo sistema Android, contando com mais de 2 milhões de views, grande parte delas de crianças e adolescentes. No dia 11 de fevereiro desse ano, foi publicado um vídeo aqui no canal chamado Nunca Procure Por Isso, onde mostrei a vocês vários tipos de conteúdos explícitos envolvendo o Minecraft. A grande maioria deles, se formos procurá-los atualmente, ainda serão encontrados, e ainda por cima, com ainda mais visualizações. Isso demonstra que a guerra do YouTube pelo politicamente correto está falhando, já que eles optam por censurar coisas boas, como palavras e citações, títulos e vídeos, enquanto o real problema ainda pode ser acessado e só cresce. E calma que ainda tem muito mais coisa envolvendo o Minecraft, é impressionante. Em quarto lugar, vejam essa intro em que primeiramente, brota um rapaz perdido, com aquela cara, de quem não agita todinho antes de beber, enquanto uma menina está coletando uma flor, em uma posição um tanto quanto subjetiva, porém antes que o pior aconteça, ela já vira e amassa ele. Lani Games, durante outra intro, volta um fire com oitão, olha o capa moço piu piu, deitou eles, sem nem eles terem feito nada, e ok, eu sei que é demais tentar procurar sentido em intro de jogo quadrado, mas olha só esse template que é simplesmente uma skin censurada com uma música estourada. As coisas mudaram né, porque na época do Vino Extreme, no bom e velho Survival, eram apenas intros nostálgicas com músicas épicas, a própria intro do Tazercraft era apenas os dois forjando ferramentas para derrotar o boss do jogo. Ao longo dos anos, aparentemente estamos desevoluindo. Em terceiro lugar, alguns servidores multiplayer já tiveram problemas parecidos com algumas ocorrências bem estranhas. Um servidor brasileiro muito popular tinha um sistema bem particular de skins, no qual através de um comando, você definiria uma skin aleatória ao seu personagem. O problema acontece quando uma youtuber, ao usar esse comando, acaba caindo com uma skin extremamente embaraçosa. Monarque que o diga, claro que talvez, e isso provavelmente não foi culpa do servidor, é possível que eles não tivessem um banco de skins salvas, por isso acabavam pegando skins aleatórias da internet. E obviamente, ela já foi removida, e nós torcemos muito para que de fato tenha sido um engano. Nosso querido Minecraft é gigante, e pode ser usado para coisas muito positivas, como por exemplo, o próprio Minecraft Education Edition. É basicamente uma extensão do jogo quadrado, que tem como objetivo ser usada para o ensino em escolas com disciplinas como química. Assim como também, existem coisas negativas. Em segundo lugar, Beauty Battle. Em minigames como Beauty Battle, jogadores aproveitam para fazer construções relativamente tóxicas. Quem nunca estava jogando essa competição de construções, quando de repente, um colega faz uma mega banana? Ups, sabe por quê? Por quê? Dá tempo em 27 minutos, dá tempo em fazer algo mais sequinho. Né, eu... Isso me lembrou eu e meu amigo com 15 anos, jogando simplesmente a melhor partida de Beauty Battle da história. Por favor, confie em mim. Aqui nesse modo de jogo, podemos construir literalmente qualquer coisa. Só que nesse caso, obviamente, temos um tema específico para competir com os nossos colegas. Eu, como não sou bobo nem nada, já vou apelar para a bandeira comunista. Não é nem pela questão política, mas é pelo meme para produzir risadinhas entre nossos companheiros. Tendo terminado o tema, eu e meu amigo focamos apenas na bandeira. No final, todos devem votar na construção um dos outros. E eu, como sou uma pessoa justa, dei o pior voto possível para todo mundo. Até que de repente... Que isso? A gente fala do comunismo e é o que a gente acha. É o destino, é o destino, é o destino. É o destino, é o destino. E sim, os outros competidores também votaram na nossa construção. O governo convenceu. A igualdade foi instaurada no partido seu. A igualdade sempre vem. Que isso. Simplesmente a melhor partida da história. Em primeiro lugar, o 2B2T, um servidor anárquico e sem regras. Por ele praticamente não ter regras ou autoridade, Griffin e Hacking são comuns entre jogadores. O mundo está permanentemente definido para dificuldade difícil, com o combate jogador contra jogador sempre ativado. Passaram pelo servidor mais de 689 mil jogadores, com um mapa com mais de 11 terabytes. Dito isto, podemos imaginar que é meio difícil fiscalizar todas as ações cometidas por lá. Imagine jogadores fazendo bullying, construindo símbolos inaceitáveis e entre várias outras coisas. Por conta disso, o 2B2T foi definido pela mídia como o pior server do Minecraft, visto que a sua cultura é bem questionável. Então lógico, deixem suas crianças longe desse tipo de servidor e longe desse tipo de animações de mods bastante questionáveis. Mas particularmente, eu gosto bastante do modo de jogo anárquico, porque se diferencia muito do comum. É um mundo aberto com infinitas possibilidades. Como eu disse, não estou aqui para lacrar, mas apenas alertando para que tenha um bom senso. E eu quero saber a sua opinião. Por favor, comente aqui embaixo, deixe o seu like e se inscreve.